Olha, já estão em liberdade desde o fim da manhã de hoje o ex-prefeito de Canidé de São Francisco, Genivaldo Galindo, e o filho dele, Genilson Galindo. Eles estavam presos desde o dia 27 de setembro deste ano, após uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Tribunal Superior Eleitoral. O motivo da prisão foi a participação no roubo de urnas em Canidé de São Francisco em 1997. Então, Galindo, mais uma vez, e o filho foram liberados da prisão hoje pela manhã.